Bem-vindos aos momentos doces e salgados. Hoje trago uma receita de tarte de abóbora e coco. Os ingredientes necessários para esta receita são 500 gramas de abóbora cozida e escorrida, 150 gramas de coco ralado, 200 gramas de açúcar, 4 ovos inteiros e uma massa folhada. Então começamos a nossa receita por cozer a abóbora em água e uma pitada de sal e no meu caso eu deixo sempre a escorrer de um dia para o outro. Começamos por colocar a abóbora numa batedeira, adicionamos os 4 ovos e o açúcar. Vamos bater muito bem até obtermos um creme homogêneo. Quando já estiver bem batido, adicionamos o coco e batemos mais um pouco. Já estando tudo bem envolvido, vamos retirar. Fica alguma abóbora pegada à barra de aramas. Vamos retirá-los e agora envolvemos melhor com a ajuda de uma espátula. Fica assim um creme úmido e reservamos. Para esta minha tarte vou usar uma forma de 27 cm de diâmetro e com o fundo amovível. Colocamos a massa folhada. Entretanto, já liguei o meu forno a pré-aquecer a 180 graus. Pressionamos bem a massa sobre as laterais da forma e agora podemos cortar com a ajuda de um cortador de pizza o excesso da massa. Voltamos a dar aqui um jeitinho à massa. Cortamos o excesso do papel. E agora picamos o fundo com um garfo. Está pronta a nossa massa a colocar o recheio. Vou então colocar o recheio. Isto fica assim, com um recheio bem úmido. Agora vamos espalhar bem por toda a forma. Para quem é intolerante ao glúten, esta tarta é muito boa, porque leva o coco em vez da farinha. Alisamos assim muito bem, para ficar o recheio todo uniforme. Está pronta a nossa tarta. Levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos ou então até estar douradinha e bem cozida. Aqui está a minha tarta. Retirei do forno já há pouco. Deixe arrefecer um bocadinho para agora desenformar. No meu forno levou um pouquinho mais de tempo do que o que eu tinha dito anteriormente. Demorou 50 minutos. Vou agora desenformar. Eu desenformo... Vou desenformar a minha numa tabuzinha. Podem desenformar num prato de servir. Retiramos o papel vegetal. Esta tarta é maravilhosa, com o sabor a abóbora e a coco. Espero que tenham gostado desta minha nova receita. Subscreva o canal, visitem as nossas redes sociais, deixem um like. Beijinhos e até à próxima. Tinta à próxima. Legenda Adriana Zanotto